Muito legal. A história é apenas um clique. Um acervo rico em curiosidades do século XIX foi digitalizado, estará disponível na internet a partir de setembro. Sérgio Costa. Imagine poder ver na tela do computador 35 mil páginas de diferentes periódicos do século XIX, que são preciosidades que estavam restritas aos pesquisadores, agora disponíveis para o público e que trazem belas histórias. Qualquer palavra que venha à mente do público, ele pode colocar lá e ver onde que isso aparece no periódico. Ah, eu quero pesquisar sobre Dom Pedro. E coloca Dom Pedro, sempre que falar de Dom Pedro vai aparecer. Quero ver polícia. E coloca polícia, então o que tiver de casa de polícia ali, vão ser identificadas as páginas para o público olhar e ver como isso era visto no século XIX. Entre os destaques está o pico de gás, escrito com Z, seguindo a grafia da época. Viajamos para 1854. Este foi o único número publicado, possivelmente porque falava mal da política naquele momento. A autoria é do romancista português Camilo Castelo Branco. Dos três exemplares que restaram, um está na Biblioteca Nacional de Portugal, em Lisboa. E este é um dos dois guardados no Real Gabinete Português de Leitura no Rio. Uma instituição com 177 anos, que já foi frequentada pelo escritor Machado de Assis. Nós temos nesses periódicos oito cientistas portugueses colaboradores extraordinários, né? Como os grandes escritores, né? Que marcam todos os livros de história da literatura do século XIX. O Homem da Garrete, Camilo Castelo Branco, Alexandre de Culano. Foram necessários três meses para digitalizar todo esse material. O acervo vai estar disponível na internet a partir de setembro. São obras raras que se destacam pelo valor histórico do texto e no pioneirismo da abordagem dos assuntos. Esta revista cultural mostra ilustrações de um rio visto pelos europeus. Era um período de críticas com charges, caricaturas políticas, mas também de publicações dedicadas às mulheres. Com dicas de moda, música e até receitas. Difícil entender alguns termos da época para conseguir fazer, por exemplo, o tom de ló. O acervo eletrônico vai estar disponível a partir de setembro. O endereço eletrônico será o realenrevista.com.br O Jornal do Rio termina por aqui.